Abre os braços pro Pai Nós podemos sentir a Tua presença nesse lugar, Senhor Vem, vem, vem Eu vejo o Rei da Glória Vindo com o Seu poder A terra vai estremecer Eu vejo Sua graça Os pecados perdoar A terra vai Porto Nacional vai cantar com o Senhor Jesus Vem, vem Osana, Osana Osana nas alturas Osana, Osana Osana nas alturas Eu vejo um povo eleito Assumindo o Seu lugar Pra Sua fé Compartilhar Eu vejo avivamento nesse lugar Cante! Eu vejo avivamento É quando o Teu povo orar E te buscar E te buscar E te buscar Osana, Osana Osana Hosana nas alturas Hosana nas alturas Glória ao Senhor, querido Que nos lava dos pecados Que nos traz restauração Nada além do sangue Nada além do sangue de Jesus Seu sangue Leva-me além A todas as alturas Onde ouço a Tua voz Fala de Tua justiça Pela nossa vida Jesus, este é o Teu sangue Oh, oh, oh Tua luz Mostra a Tua graça Fala do amor do Pai Que prepara para nós O caminho para Ele Onde eu posso me astigar Somente pelo sangue Que nos lava dos pecados Que nos traz restauração Nada além do sangue Nada além do sangue de Jesus Quantos podem proclamar nessa noite, querido? Que nos faz brancos Brancos como a neve Aceitos como amigos de Deus Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus De Jesus Quantos podem proclamar nessa noite, querido? Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus De Jesus Oh, 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 oh Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Não há nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus De Jesus Oh, 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 oh Levanta a mão pra o céu e canta Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há, mas eu pensei Eu cantei Está nas mãos do meu Jesus Que vive está Por que Ele vive? Temor não há Por que Ele vive? Temor não há Mas eu pensei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus Que vivo está Do meu Jesus Que vivo está Do meu Jesus Que vivo está Aleluia Glória a Deus Que vivo está 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 Que vivo está